Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. É, galera, falar um pouquinho aqui sobre mais um fechame do Clube do Remo nessa Série B aí. Mais uma derrota em casa. A gente está agora a sete partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente aí a crise se agravando mais ainda no Bainão. O Remo segue na lanterna da Série B, na estreia do Felipe Conceição, o Clube do Remo perde para o Vila Nova por 1x0. A primeira derrota na história do Remo para o Vila Nova. E esse elenco atual do Clube do Remo conseguiu passar se mexendo. Bom, antes de mais nada, já peço muito para você deixar o seu like. É muito importante. Quanto mais likes, mais esse vídeo chega ao máximo de remistas possíveis. Anunciando aqui, galera, que quando a gente alcançar a meta de 10 mil inscritos, em parceria com a Barbeira de Rocha e com até o Impost, a gente vai sortear uma camisa do Clube do Remo da Volt, nova patrocinadora do Clube do Remo aí. Assim que a camisa for lançada, estiver no mercado e tudo mais, a gente vai estar aqui lançando para vocês essa promoção assim que a gente alcançar essa meta aí dos 10 mil inscritos, tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de remistas possíveis. E aí na descrição também deixei o link para você se tornar membro do canal, participar do nosso grupo no WhatsApp. Tá muito bacana. Assim que você se tornar membro, tem a aba comunidade aí, tem o número do WhatsApp para você participar e colaborar com o nosso trabalho. Bom, Felipe Conceição praticamente não mudou nada, né? Acho que ele usou esse jogo aí, sinceramente, como laboratório para ver o que esse elenco tem de mais pior aí, se é que essa palavra existe, né? Tem de pior, na verdade, porque, meu Deus do céu, foi bizonha a atuação no Clube do Remo hoje. Primeiro tempo, o Remo não conseguiu dar nem um chute ao gol do Vila Nova, uma vergonha. A pobreza ofensiva, até tuitei sobre isso, preocupa demais nesse elenco do Clube do Remo. O Eric Flores hoje, né? Que foi um oásis naquele jogo contra o Coritiba, jogando de segundo volante ao lado do show. Lucas Siqueira se arrastando em campo, não tem umas condições, precisa de descanso urgentemente. Felipe G2, mais uma vez escondido em campo, não conseguiu ajudar em nada. E Dioguinho e Gordon lá na frente, sinceramente, duas piadas, né? Não tem nem o que dizer. Dioguinho tem gente aí que diz que ele é imprecedível para esse Clube do Remo, mas é só você pegar os números do atleta. O cara não tem nenhum gol, nenhuma assistência, erra quase tudo duelo que ele tenta ali contra os zagueiros, erra muito passe e é algo que nos preocupa demais. Lucas Siqueira caiu muito em rendimento, errando o passe de 2, 3 metros, e o Gordon, sinceramente, sem condições de ser titular do Clube do Remo. Aí, segundo tempo, a gente tem a esperança de que o Felipe Conceição mudasse a equipe, ali no intervalo, pelo menos a postura do time. Ele vem com a mesma formação, demora a mexer, e quando mexe, quem é que ele escolhe para substituir? Os garotos são a base, né? O Pingo, o Wallace, o Thiago Miranda. Gente, numa Série B, a base ser usada como solução é porque tem muita coisa errada, né? Essa base, que não foi solução numa Copa Verde, não foi solução no Campeonato Paraense, na Série C também, e o planejamento está aí, escancarado, que foi muito mal feito para essa Série B. Marco Júnior e Vitor Andrade chegaram, mas sem condições físicas, estão há muito tempo sem atuar. Então, mais uma vez, a gente vai ao mercado, contrata, mas contrata jogadores que não podem nos ajudar de uma forma imediata. O Remo precisa, nesse momento, ir ao mercado, trazer jogadores que venham para ajudar imediatamente. Kevin, mais uma vez, vacilou. Aquele gol do Rafael Donato, o Kevin estava marcando ele fora da área, o cara entrou sozinho ali e cabeceou tranquilamente para fazer o gol da vitória do Vila Nova. Mais uma vez, gente, a gente pode até aqui comentar com vocês que a equipe que visita o Remo no Baianão não faz nenhum esforço para errar os três pontos. Foi assim que o Sampaio Correia venceu, na malandragem, o clube do Remo naquele dia. O Vitória, se tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido o Remo. O Guarani, se tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido o Remo também. O Remo tem apenas um gol com o mandante. Uma verdadeira vergonha a atuação do clube do Remo em Belém do Pará. Nos dois jogos que o Remo fez bons, assim a gente pode dizer, na Série B, empatou contra o Náutico lá fora, perdeu para o Coritiba com o Varsito na nossa defesa também e a arbitragem também participando desses dois jogos. Então, nos preocupa muito. Felipe Conceição vai ter um longo trabalho pela frente. A gente sabe que o tempo é curto, quarta-feira que vem vai ter um bruxo de novo em casa. E aí? Metade do turno já passou, galera. Metade do turno já passou. Até quando esse elenco vai ficar devendo? A diretoria vai ficar esperando realmente o barco afundar? Para ter uma má atitude? O caso do Dioguinho está aí, né? Explicando um pouco da omissão da diretoria. Quanto respeito ao Felipe Conceição, é a decisão dele de contar com o atleta. Mas você, como diretor, como presidente, você precisa tomar uma atitude. Dizer, não, quem manda aqui é a gente. O cara já errou quatro vezes. Então, por que eu vou contar com ele ainda no elenco? Difícil, né? Então, planejamento muito mal feito. Os problemas estão aí escancarados. Mostra que não é só o bom amigo o problema. Não era só o bom amigo o problema. Longe de ser só ele ali o problema. O culpado de tudo o que está acontecendo. É difícil. A gente perdeu 14 anos para voltar para a Márcia IB. Para ser o bônus aí da competição. Todo mundo chega em Belém e ganha a gente. E o Remo Amar dando aí a lanterna. Sete pontos na competição, gente. O Remo tem nove jogos e sete pontos. Menos de um ponto por jogo. Uma grande vergonha. E é necessário reagir o quanto antes, galera. Se o Remo tivesse vencido hoje, ele teria ali terminado a noite. Um décimo segundo, décimo primeiro colocado. Vai colocar só na tabela. E não estaria aí passando essa vergonha que está passando. Então, não se preocupa, gente. Não se preocupa. Porque a Série B é um campeonato muito difícil. Intensidade o tempo todo. Mas você também precisa ter qualidade. E aí? O foco? Uns 45 pontos. A permanência. Porque não dá para esperar mais nada desse time aí. Mas o tempo está passando. Vamos acordar quando? Hum? Vamos acordar quando nessa Série B? Vamos esperar chegar a Série C realmente? E aí? O orçamento para o ano que vem? Como é que vai ficar se o Remo foi rebaixado? Muita coisa precisa mudar, gente. É preocupante. E o torcedor está cansado de avisar. O torcedor não é burro, né, gente? Não é burro. Ele sabe o quanto está complicada a situação. Um time que não existe coletividade. Não existe organização tática. Não existe nada. Uma pobreza ofensiva. E a nossa defesa lá atrás é desguarnecida e sofrendo a cada jogo com bola aérea, com gols infantis que a gente vem tomando. É difícil. É até difícil de gravar esse vídeo aqui, sinceramente. Depois de mais um vexame aí do Clube do Remo. Tá bom, galera? Quero muito agradecer vocês aí que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos. Obrigado também pelas críticas construtivas. A gente está aqui melhorando a cada dia. Vamos melhorar mais ainda. Graças a vocês. Quero muito agradecer a todos. Não é fácil nesse momento a gente estar aqui ainda gravando. E trazendo conteúdos para vocês. Com a raiva que a gente está sentindo nesse momento. Desse além como um todo do Clube do Remo. Tá bom? Não se esqueça do like. Não se esqueça da inscrição. De compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Daí, Leão. Um abraço. Tchau. Tchau.